Fala galera, aqui eu sou o Viver, e sim cara, é meu, comprometido, a gente vai estar jogando hoje Horizon Chase 2 em multiplayer, cara, estou aqui com o meu parceiro Alan, fala aí Alan E aí Adé, como é que você tá, tudo bom família? E aí, bora jogar esse Horizon Chase 2 aí Adé? Bora, ô galera, a gente vai estar jogando aqui hoje, multiplayer, porque tem multiplayer nesse jogo, comprometido trazer pra vocês, vou deixar pra vocês o canal do Alan, se inscreve lá Alan é parceiro meu, tá sempre gravando comigo, mas Alan, vamos lá então jogar, cara, já vamos meter o pipoca aqui, porque, cara, vamos ver quem vai ganhar isso aqui, hein Olha, vamos lá então, vamos jogar aqui, o Alan já está conectado comigo, cara, o multiplayer aqui tá muito legal, vamos lá então nesse mapa aqui, porra do sol, vou pegar o meu carro, carro, carro que eu vou pegar, cara, eu vou pegar esse roxinho E eu vou pegar a minha picape, que eu gosto demais da conta, hein Ah, você vai pegar a picape? Beleza então, então eu vou pegar o roxinho, pronto, ok Olha, vamos lá então, vai começar a nossa partida aqui, ó Alan, tô na frente, hein cara Ah, que nada, você vai ver aqui, vambora, vambora que nós temos que ganhar esses caras aí aqui Vambora lá, até a partilha aí, hein Como assim, velho? Eu também rotei mole, hein, fiquei pra trás Não, nós largamos mal, nós temos que ganhar, hein É, cara, vai ter que ir bem, hein Galera, lembrando que aqui, por mais que eu estou disputando com o Alan aqui e tal, a gente está jogando em equipe, né, cara Nós dois temos que jogar bem e tentar chegar nas colocações boas, cara Eu chegar em primeiro e o Alan chegar mal não adianta nada, é bom os dois chegarem bem É isso aí, ó Tá disputado, hein Vambora, vambora, vambora Você acabou de passar, eu acabei de passar de novo Lembrando que essa pista aqui é só duas voltas, irmão, vamos dar um nitro aí, meu amigo Vou dar um acelerado, vou dar um acelerado Tá dando uns bugadinhos aqui, galera, porque jogar online aqui, cara, isso aqui acho que é a primeira vez corais vão estar colocando online Eu acho que o primeiro não tinha, só me corrijam aí se eu estiver errado Alô, vagabundo, passou, hein, cara Vambora, tá em pró da equipe, vambora Pró da equipe, né Estou em sexto, vambora, nós temos que ganhar, meu filho Estou mal, pô, estou em décimo Os carrinhos estão tudo passando Pô, cara, sai da minha frente, meu irmão Ih, acabou a primeira volta já, cara, eu tenho que jogar bem agora Estou em quinta, decorre aí, garante aí, meu filho, vambora, 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 vambora Ah, meu, eu bati backup, ih Na segunda aqui eu fui bem Nossa, eu estou em sétima Sai da frente, meu irmão, da frente, meu irmão Passei com o meu peito Ah, bom dia Vamos lá, cara, eu estou em quinta, hein, eu acho que dá pra gente salvar isso aqui Vambora, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Segundão Nossa, quase que eu bato Boa, 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 boa Primeirinho está ali na frente, acho que não vai ter como passar aí, não, cara Está acabando a pista já Não tem mais nitro Que ré, cara, a gente não foi tão bem, né Era bom pelo menos um ficar em primeiro Primeiro está muito voado na minha frente Se eu tivesse um nitro, eu passava ele, mas não tenho mais Eu já agafei meus nitros Fiquei em segundo Foi mais ou menos, mais ou menos Meu meio fica aí na sua frente Nossa, mas a gente ficou em sétimo, cara Não, beleza, vamos jogar um Agora a próxima tem que ir melhor, velho Ó, galera, vamos lá, então Dessa vez eu estou com o carro verde O Alan está com o roxo Estou na frente de novo, hein, cara Vambora, vambora Ih, rapaz, corrigou a boi Vambora, derrubora, derrubora Vambora, derrubora Vambora aí, cara E bem agora, hein Nossa, deu uma bugada louca aqui agora Vambora aí Nós temos que ganhar essa partida aqui agora Vambora Eu fiquei em segundo, cara Beleza, décimo oitavo Ai, bati Meu Deus do céu As curvas estão bem fechadas, hein Tem que saber entrar nessa curva direitinho aqui Nossa Uma coisa interessante que eu estou achando aqui, cara É que para frear é só você tirar o dedo do acelerador Isso aqui foi bem pensado, isso é mesmo Eu não sabia não Ah, eu não sabia não, hein Ah, eu não sabia não, hein Nas curvas você tira o dedo do acelerador Aí vai e já freia Ó, isso é bom, tá Ajuda demais, pô Muito bom de controlar Ó, peguei um litro aqui agora Tem qual a colocação aí? Décimo segundo Nossa Vambora Vambora, tem mais duas voltas aqui ainda Nossa Passei bem aqui agora, menino Vamos Você me passa ali Vambora 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 Oitava Vambora, vambora Vambora, vambora Nossa senhora O jogo é muito rápido Deixa eu meter um litro aqui Porque daqui a pouco você vai faltar mesmo Mais uma pista, hein Mais uma volta Ó, deu uma bugadinha aqui Esses carros sumiram na nossa frente Eu estou em quinto Corre, corre, corre Tem um nono ainda Tem um monte de carros nessa minha frente aqui também Porque não tem como Nossa É bonito demais Ficou de noite aqui, olha É, aqui também ficou Nossa, olha a lua Esse jogo está muito bonito Sério Os caras ficam fechando a gente, pô Eu estou aqui tentando passar aqui Mas você está doido Os caras estão tudo na minha frente Tem que não ter um litro aqui agora Ó, peguei o terceiro lugar agora Eu estou muito mal nessa pista Estou em sétimo E olha que eu não bati nem nada Imagina se eu tivesse batido Ó, tem litro na sua direita Mantenha a sua direita Eu perdi o litro aqui, ó Peguei segundo É, cara Eu fiquei em quinto Nossa, eu fui muito mal dessa vez Beleza A gente tem mais uma pista Para a gente jogar ainda, galera Tentar pegar primeiro pelo menos nenhum, hein Alan, tá ou assim, cara Nossa, eu não vou pegar nenhum É, sabe por que o pessoal Não está deixando like Tem que deixar muito like Para nós aí, né É, tem que deixar like, cara Na próxima pista A gente vai chegar aí primeiro, hein Vamos lá, então Parque das... Que é isso? Sequenhas? Nossa, que nome estranho Nossa, essa pista parece ser bonita, hein, véi Let's bora O caraceta sai muito mal, hein Ih, arranquei mal pra caramba Derretei Tá passando dentro da arma Meu Deus, que é isso Só que Eu bati, véi Nossa, cara Que mapa lindo, véi Vira que tá dando umas bugadinhas loucas aqui, né, galera Por causa do servidor, véi Como a gente tá jogando esse jogo Antes dele ser lançado Então, provavelmente Deve ter uma melhoria no servidor Quando for lançado, cara Caraca, véi Ele passa dentro de um tronco, véi Eu sei que ela tem a minha traseira aí, né Eu não Agora é Ah, a picape me deu uma fechada aqui agora Vambora Os caras subiram na minha frente Duas voltas Duas voltas, hein Vambora Vem Cara, eu sei não, hein Passei esse cara de uma vez Vamos deixar pra última curva, não Não vou deixar pra última volta, não Porque na última volta Depois não consegue passar mais Ou seja, jogou o carro na minha frente Se eu derro ela Não Nossa, cara Tô em 10 segundos, pô Tô muito mal, véi O carrinho não sai da minha frente também, não Peguei a sexta e a colocação agora Vambora Última volta, né Acelera Ah, véi Esse cara não deixou eu passar Eu tô em sétimo ainda, véi Quero chegar em primeiro aí Pra salvar a gente, pô Opa, primeirão Primeirão, primeirão Primeirão, primeirão Boa, segura Segura, pior Segura, segura, segura É o sexto, cara É o primeiro e segundo, pô É agora, é agora Primeiro Fiquei em quarto, cara Fiquei em quarto É, galera Eu tô vendo que a gente vai ter que treinar um pouquinho Beleza Pelo menos o Alan salvou E tal Fiquei em quarto, cara As pistas estão bem difíceis aqui Mas o jogo tá muito legal, galera O jogo tá ótimo mesmo E o multiplayer tá muito divertido Sim, cara Esse jogo não chegar pro Android, véi Vocês vão ficar muito triste Porque o jogo tá muito bom Mas então Esse é o nosso vídeo Galera, valeu Muito obrigado Valeu, Alan Por ter gravado Que a gente Valeu, Adé Tamo junto Não se esqueça Se inscrever no canal do Alan, beleza Então é isso aí, cara Muito obrigado por tudo Ficando por aqui Até o próximo vídeo E fui!